Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Outcast, a New Beginning. Basicamente uma sequela de um jogo bastante antigo, se calhar os jogadores mais novos não se lembram deste Outcast. Estamos a falar de um jogo de 1990s e qualquer coisa, digamos assim. E é o regresso da Appeal Studios, o estúdio original com esta sequela. Agora é para o catálogo da THQ Nordic. Nós somos esta personagem, o Cutter Slade, já éramos também no original. E estamos aqui num planeta. Eu já estou aqui dentro da DEMP porque a DEMP tem 20 minutos de limitação. Ele basicamente carrega grande parte do jogo. E podemos jogar várias secções do jogo, duas vezes, segundo o menu inicial. Mas 20 minutos e ele até está a cronometrar. E é isso que vamos jogar nesta DEMP. É um jogo Open World. Vocês podem sacar a DEMP, pelo menos no Steam. Estava só aqui a espreitar as armas, consumíveis e itens. Estes são as habilidades da personagem. Isto não interessa para agora. Portanto, contornamos aqui esta personagem. Deixem lá ver se já temos o Jetpack. Temos o Jetpack, sim senhora. O jogo liberta-nos aqui sem contexto, sem um bocadinho de introdução, sem nada. Portanto, é só mesmo para experimentarmos aqui um bocadinho da... Daquilo que nos espera. Deixem lá ver se isto tem algum mapa. Tem sim, senhora. Um mapa... Daqui do planeta... Como é que se chama o nosso planeta? Acho que foi qualquer coisa. Agora não estou aqui a recordar a DELFA. Não é? Acho que foi a DELFA. Estava-me a lembrar do Ricardo. A DELFA. Portanto, vamos lá aqui. 19 minutos. Até me deixei nervoso porque... Quando temos uma coisa cronometrada... Deixar-me-nos lembrar um bocado das demos das esfeiras como a E3. Que eles metem mesmo um cronometro. Que é para o pessoal não abusar do tempo. Poderem todos experimentar. Mas eu aqui creio que foi uma forma de limitar os jogadores. Ou seja, podemos fazer o que quisermos neste mundo. Daquilo que está disponível. E limitamos em tempo. O jogo está para sair no dia 15 de Março. Então, qual é que é o objetivo aqui? Ele vai dizer ou não? Este outpost there is one on the select to clear in the source box. Portanto, eu gosto destas coisas que é... O que é isto? Que é basicamente libertar outposts, completar as missões e fazer as checklists de cenas, não é? Só que tem aqui algumas parágrafas que eu não sei se é a otimização. Se é do meu computador, lá está. Mas dá para ter uma ideia geral do que nos espera. Ora, será isto que é para apanhar? Nano Cells. E eu acho que está, não é? Acho que está feito. Já não está vermelho. Ou podemos ir aqui. Track location. Vamos para baixo. Aqui já está... Despachado. Portanto, sem dificuldade nenhuma. Deixa eu só ver se ele... Quer dizer, eu não vou perder aqui muito tempo, porque isto não me serve para nada aqui na demo, não é? Pick up, flores. Quero é ver... Ok, combate aéreo. Vamos ali, aquela barra do jetpack em cima. Vai enchendo. Mas ele só... É mais usada para doubles e triple jams do que propriamente voar. Pelo menos para já. É possível que se calhar mais à frente se faça um upgrade ou jetpack. E ele possa realmente voar. Deve ser. Para já. Deve ser usado assim para subir a locais mais elevados. Mas o jogo está bonito, está um bocado de vazio. Pelo menos nesta parte da demo. Kill the corrupted caminai. Portanto, é o objetivo desta fase. Será que é? Os pássaros? Exato, é os pássaros. Também estar infectados. Mas também não têm assim muito desafio, não é? Falta um. Ou dois. Dois. Agora é que falta um. Aqui, cá estás. Near the gorg. Vamos ter que nos aproximar. Não sei se ele tem outras armas, entretanto, ou não. Bom, se isto nos faz mal, ou não? Isto pode ser útil. Ok. Certo. Temos então aquela barra amarela, que eu vou usar quando estiver assim com inimigos. Deixa-me lá ver agora. Reward. Aqui não podemos ir. Vamos aqui para baixo. Track location. Isto tem o tempo para a saco. Já passam... Já passaram quatro minutos. Não fizemos quase nada, mas... Será que dá para correr? Aqui é o que é isso. Ok. Temos aqui um escudo. Lá está. Eu não sei, para os padrões atuais, como é que este jogo se vai aguentar. Isto diz bastante aos fãs da velha guarda de Outcast. Eu joguei o original quando saiu. Tinha assim um grafismo na altura pré-3D, eram assim uns voxels. Era 3D assim, mas era na altura em que as placas gráficas eram uma coisa bastante rara nos computadores. Estávamos no início das placas gráficas, então havia uma tecnologia de voxels que simulava o 3D, que era usado bastante nos jogos. Ah lá. Pate. Queria era ver como é que se corria. Escudo. Já descobri que temos aqui o escudinho. Mas até agora eu não vi grande desafio. Segundo desce para a frente. A arma dele é verificada. Ok. Enquanto há energia, ele faz os desces. Detract. Ah, sei que lá em cima há mais um. Que eu vi alguém aqui para cima. Vai, a inteligencia é só coitadinha. Volta. Vigio isto. Espero que seja só a demo, porque pronto. Coitado. O inimigo não faz nada. Então. Aqui não há nada. Será aqui? Ah. É aqui estas arcas. Mais uma missão. Cumprindo. Tendo a noção. Temos aqui estas escudos. Deixa-me lá ver ali. Deixa-me lá ver ali. O que é que há em baixo? Isto é uma shrine. O que é isto? Um templo. Vamos até ao templo. Significa que temos que voltar para cima. Isto que vou fazer o teste, não é? Não. Quero dar a volta. Enquanto houver, aquela barrazinha é para ser aumentada. Quer dizer, estou aqui a dar uma volta. Eu quero ir para a esquerda. Ok. Já cá damos em 5. Fazer aqui. Restart. Não é que era. Então, para mim a fundo para fazer Restart. Alô? Ok. Agora é que é. Vamos. Aqui. Ok. Isto é basicamente o tutorial para... Controlar o jetpack. Ok. Já percebi que é aqui. Como este dia. Ok. E temos que ir àquilo. Também não é? Ah, foi só para fazer um... Para recarregar a energia. Para fazer estes movimentos. Este light. Ué. Isto está um bocado esquisito da animação. Mas pronto. Está um bocado manhoso. Isto é... As animações na água. Para se tem os braços tratados. Não reage à água ele. Quando cai. De vez em quando consigo ativar mesmo o jetpack. Sem ser um modo de planar. Mas... Sinceramente. É por isso que eu não vou conseguir fazer a missão. Falta aqui qualquer coisa. O que é que ele quer dizer? X-Dive. Falhei a missão. Pronto. A gente já sabia que era aqui que tínhamos que ir buscar a cena. Mas... Falhámos. É um daqueles desafios básicos. Exploração pelo ar. Terra. E fundo do mar. Ele aqui. Liga. Scanner. Do fã de alta. Queria perceber. Como é que... Como é que se plana. Esquisito. Está brava. Mas pronto. Mas ele... O jetpack não voou muito rápido. A plana. Mas depois se quisermos... Que ele dê a corda. É não vou repetir outra vez a missão. Obviamente. Vou só andar aqui um bocadinho. Divertido. Até ao final de... Esta demo. Falta uns 7 minutos. Vamos ver o que é que é. Ali ao fundo. Aquela raiz. Aqui. O basicamente lança-se. E faz isto. Dá para travar. Ok. Estou o que fizemos ao pecado. Esperar aqui. Para que passamos todos. Devantar esta bicharada. Isto é basicamente. Bicharada que está infectada. Ou uma coisa assim. O poder é este aqui. Ah ok. Aumenta... Aumenta o poder de tiro. Mas também rapidamente fica sem ele. Aquece muito mais rápido a arma. Isto está a procurar. Mas... Faço tabela. Os tiros. Estão a ver se dá para fazer aqui o meu ali. Ok. Procurar. Ok. Dá para curar bastante. Já estamos ali os curtos. Talvez. Estão a ver se dá para fazer. Esta cava ali aqui. Bom. Eu acho que já podemos fazer aqui a... Ah. Eu sinto a zona. Falta-me só um droga com o manai. Não sei o que é. Será este? Não dá para limpar. Não sei o que isto é. Mas parece útil. Está feito. Está limpo. Explicitado para ver este jetpack. Mas pronto. Espero que haja aqui ou um... Uma afinação. Que é estranho. Temos aqui... Está uma cruz. Se calhar não dá para ir para aqui. Para aqui é mais uma planta. É para o planar. Se eu estiver na terra e ativar o jetpack. Lanço a voar. Será que é um fast travel? Mas que não está ativo. Um portal. É um portal. Para onde? O que é que será isto? Não explica, não é? Pois. É um... É um fast travel. No mapa. Podemos selecionar outro. Temos que abrir dois, obviamente. Bem, ela se anda... Já percebi que é no chão. Saltarmos no ar. Se fizermos isto, ele faz o... A planagem. No chão. Ela ativa. Portanto, é um jetpack. Muito rasteirinho. Pelo menos para já, obviamente. Isto está aqui. Animais para caçar. Seus aves de repina. Será que podemos planar lá para baixo? Não sei se vou arriscar. Já. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Sim. Dinheiro. Sim. Dinheiro. Sim. Não sei se obviamente eu meti isso na exploração, havia lá outros modos de jogo, havia stories e isso, mas de qualquer forma como o mundo aberto Parece um bocadinho o jogo do avatar, é gigante, lindíssimo e depois pouco se passa E este aqui então, inventar esse full Ok, agora não tenho tempo para estar a vazá-lo Vamos só explorar aqui um bocadinho o cenário Faltam-nos nem dois minutos para acabar a demo O jogo é bonito em termos de planeta, em termos de ambiente, vegetação, mas muito estático Ok, a ação também é muito simples Obviamente que olhando para este jogo Me compreendem o que é aquilo que se faz hoje em dia nos jogos Open World Pronto Fica aqui um bocadinho a desejar, obviamente que eu não sou um saudosista, eu tenho aquilo que sinto de cada jogo Não tenho problemas em dizer, portanto há apelo terá que fazer melhor que isto e pelos vistos a variedade de missões, aqui saltar as risas e não sei quem, parece-me sempre do mesmo Basicamente matar a puxarada perto Ele vai dizendo aqui o que já fizemos, provavelmente de vários níveis, de efetivo ulti-level que temos 13, eu se calhar fiz o mais fácil, obviamente Portanto, não deixa de ser uma tarefa repetitiva Só aqui Só aqui Bem, ele aqui ainda salta um bocadinho Andamos aqui a tentar descobrir Se quer dentro de falho de alta Pá, eu Estou só aqui a queimar os últimos segundos A explorar Não passando nada Aqui uma base, o que é isto? Base inimiga É A nossa arma conseguimos destruir aqui facilmente Rolas Estes turrets Deixou aqui um bocadinho a desejar, não é? Mesmo assim Nem tiveram hipótese Pronto A dema acabou Dema é over, obrigado por jogar Tem que pre-order now Return to my menu Vamos voltar aqui para o menu E malta, é isto Outcast a new beginning Eu espero que seja um Início feliz Para a appeal Não sei o que é que vos digo A demo Não maquete-me arrefece muito sinceramente Este mundo aberto Está vazio A inteligência artificial dos inimigos É praticamente nula E parece-me Que tem que haver coisas mais interessantes Logo veremos na versão final Se eu conseguir arranjar uma cópia Para o review Logo veremos Ok? Digam nos comentários o que acharam Se quiserem experimentar A demo está disponível no Steam Fest Uma série de demos Que estão a assistir agora Este é um deles Obrigado por assistirem mais uma vez E vemos-nos no próximo vídeo Um grande abraço 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 Um grande abraço